MÚSICA Mas aqui eu tô legal Porque mandaram aqui a Lima Diga lá, Paulinha Diga lá, diga lá Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Todo mundo para de nada Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu Sorriso A verdade é que você MÚSICA MÚSICA MÚSICA